Você quer fazer um pecuarista chorar? É falar que o produto dele tá desperdiçando de graça assim, no mato, jogando no mato. Você tá doido, meus companheiros, chega a rupir, não pode de jeito nenhum. E falando desses coxos que é descoberto, quando ele bate aquela chuva nele no período das águas, você tem que ter esses buraquinhos aí que é pra água vazar, né? Só que é um negócio, você tá com sal mineral, o sal mineral por ser mais compacto, ele tanca bem ali, então não desperdiça tanto. Agora, quando você pula pra um proteico, ele é um pouco mais granulado, então ele começa a derramar ali, não para não, fica o tempo todo derramando. Ah, rapaz, aí o prejuízo já vem, né? Já começa a vir, cada banda daquela derrama mais ou menos ali um quilo, meio quilo e já começa, né? Aí o que o companheiro fez? Naqueles furos ali, ele marrou uma corda, você vê que ele fez um nózinho, os nó sempre do lado de cima, como tem dois furos numa banda só, pegou o marrom, fez ali um nó naquele, passou a corda por baixo, o nó na outra. É o suficiente pra água sair e o suficiente pra não vazar ali o proteico. E, rapaz, é bom demais, né não, turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder estar acompanhando o nosso conteúdo. E aí